A vida consagrada é uma vida solitária. Assim, a comunhão com o Espírito Santo é a coisa mais inestimável da minha vida. Bem, eu só estava parada aqui esperando por você. E você sabe, antes que eu diga, eu creio em milagres. E milagres e milagres acontecem todos os dias. Enquanto Deus ouvir e responder a oração, sempre haverá milagres. Lembre-se disso. E você e eu acreditamos em milagres porque cremos em Deus e no poder da oração. Hoje eu não vou ter convidados. Eu só vou falar com você. Espero que você tire suas bíblias. Espero que de alguma forma eu possa tornar Jesus um pouco mais real para você. Você já ouviu falar sobre esses maravilhosos milagres? E no entanto, a maior necessidade dessa sua vida é para a cura espiritual. O grande toque espiritual. Muitos de vocês sabem que o Dr. Framing é o pastor da igreja da Primeira Aliança em Mineápolis. Uma igreja muito maravilhosa. Uma igreja muito conservadora. O Dr. Framing foi um dos pastores de Mineápolis que cooperaram conosco quando estávamos lá. Em um serviço recentemente. O Dr. Framing estava sentado na plataforma com outros pastores e durante esse grande serviço, o poder de Deus começou a cair por toda a arena. Oh, foi emocionante. Se você esteve em um dos serviços, você entenderá do que eu estou falando. E um tão naturalmente era apenas a coisa mais linda. De repente, o Espírito Santo desceu sobre o Dr. Framing, esse pastor muito conservador. E... Era algo que você não pode descrever. Não há palavras do vocabulário humano para descrever essas experiências espirituais. Bem, foram três ou quatro dias depois, esta bela experiência espiritual, que recebia esta carta pessoal do Dr. Framing. E eu quero apenas compartilhar com você um parágrafo de uma carta pessoal que ele escreveu para mim. Pessoas da minha congregação, colegas, pastores, me perguntaram sobre a experiência de ficar sob o poder do Espírito Santo, como você me tocou. Ao qual posso dizer que era muito simples e bonito. Na verdade, era o mais normal o sentimento espiritual, não sensacional. E longe de ser, como alguns podem imaginar, extremamente diferente de qualquer outra manifestação espiritual adequada. Parecia antes reunir e harmonizar naquele momento todas as belezas e encantos que o Espírito Santo havia dado anteriormente. Estar sob a unção do Espírito é realmente um estado normal. Tudo o resto é anormal. E isso vem do pastor de talvez uma das igrejas mais conservadoras de Minneapolis, Minnesota. O pastor da igreja da Primeira Aliança. E hoje, por apenas alguns minutos, vamos falar sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Eu descobri algo recentemente. E esse é o fato de ser maravilhoso. Ver a manifestação do Espírito Santo. Lembre-se de algo, o Espírito Santo é uma pessoa. Não apenas um dos atributos, não apenas uma influência. O Espírito Santo é tão definitivamente uma pessoa como Jesus, o Filho de Deus, é uma pessoa. Como Deus é uma pessoa com uma personalidade muito definida. E nós vemos a manifestação do poder do Espírito Santo. Quando você entra nesses serviços milagrosos, ficamos maravilhados ao ver manifestações simples do poder de Deus na cura de corpos doentes. Você se emociona com isso. É sobrenatural. Essa é a razão pela qual você não precisa de Catherine Kuma. Para colocar as mãos sobre você. Essa é a razão. É tão maravilhoso que as pessoas apenas sentadas lá nos serviços, são instantaneamente curadas por esse grande poder invisível. Essa grande pessoa invisível. Isso é emocionante. É emocionante ver a manifestação de seu poder, como as pessoas são vencidas pelo poder do Espírito Santo. Chame como quiser. O poder, Slayne. Sempre me divirto quando aqueles que nada sabem sobre o Espírito Santo usaram o termo moderno. Eles foram... Zapped. Zapped. Eu acho que é a primeira vez na minha vida inteira que eu já usei esse termo. Mas é provavelmente um termo moderno. Mas não sei como escrever melhor do que apenas dizer que foram Slayne. Slayne pelo poder de Deus. É o Espírito Santo. Eu não entendo isso. Você realmente acha que eu entendo como é um grande homem? De dois metros. Ali, de repente, em apenas uma fração de segundo, seu corpo está deitado prostado no chão? Eu não tive nada a ver com isso. Acredita em mim. Eu digo-te a verdade. Eu não tenho nada para fazer com o poder superador do Espírito Santo. E eu também estou lá, impressionada. Eu não posso lhe dar uma explicação. Exceto pelo fato de que talvez esses nossos velhos corpos físicos não são projetados para tanta energia. Talvez seja essa a razão, antes que possamos, levante-se e veja Deus frente a frente. Pois a palavra de Deus diz que ninguém viu a Deus. antes que possamos permanecer em sua santa presença, isso que é mortal deve vestir imortalidade. Isso que é corrupção deve se colocar em corrupção porque Ele é um Deus santo. e esses nossos corpos mortais não pode ficar na presença de tanta santidade. Esses corpos físicos estão abertos à doença e ao pecado. Este físico, essa corrupção, simplesmente não é voltada para a santidade de Deus e preparado para tanto poder. Mas quando estamos em sua presença gloriosa, depois que o velho coração deu sua última batida, teremos corpos ressuscitados, novos corpos, corpos gloriosos, o que é emocionante. É maravilhoso ver as manifestações dos dons do Espírito. E eu acredito nos dons do Espírito com todo o meu coração. E ver esses presentes sendo manifestados mas não é disso que eu quero falar hoje. Na verdade, não. Eu acredito que existem literalmente milhares e milhares de homens e mulheres que estão no grande movimento carismático que vêm apenas as manifestações do poder do Espírito Santo. quem sabe muito pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. E se o conhece como pessoa é a melhor experiência do mundo. Paulo conhecia o poder do Espírito Santo. Paulo não apenas conhecia o poder do Espírito Santo, mas ele também conhecia a pessoa e a personalidade do Espírito Santo. por isso ele escreveu Oh, graça do Senhor Jesus Cristo. Quem pode entender isso? E onde algum de nós estaria nesta mesma hora não foi por essa graça incomparável? E ele continuou. E o amor de Deus Quem pode entender o amor de Deus? No entanto, vemos que ele se manifesta constantemente em nossas vidas e na vida dos outros. Mas Paulo não parou por aí. E a irmandade e a comunhão do Espírito Santo. Oh, essa comunhão. Ele é mais real para mim do que qualquer pessoa terrena. Eu já soube. Você sabe uma vida consagrada é uma vida solitária. Eu mentiria se ele dissesse que não era uma vida solitária. Isto é você diz que é tricuma você está falando sobre o fato de que sua vida poderia ser uma vida solitária? Você não entende você realmente não entende ou seja que você não está sozinho. Existem milhares e milhares de pessoas que o cercam constantemente. Milhares de pessoas e ainda quando é uma vida consagrada minha vida social é muito limitada quase nula e é porque você vê estou ocupada fazendo o trabalho do mestre. Mas há uma irmandade que eu conheço que é maior do que qualquer comunhão humana que qualquer ser humano já conheceu. Há uma proximidade a uma comunhão com ele que é a coisa mais inestimável que eu tenho nesta minha vida. Paulo sabia disso. Foi por isso que ele falou daquela comunhão. E a palavra de Deus fala dessa comunhão como isso todos os que são guiados pelo Espírito Santo. E existem milhares hoje professando o poder do Espírito Santo. você realmente sabe o que significa isso? Ser guiado pelo Espírito e seguir? Há uma proximidade e eu digo-te a verdade. Tu diz-me como pode estar no Espírito Senhorita Kuma? Não, meu amigo não é ESP e eu pego de você, por favor. Como pode ser um ótimo serviço quando você chama uma cura a caminho da varanda e existem milhares lá e não pode ver e na linha superior da varanda e no entanto você sente você sabe o Espírito Santo testemunha a cura de alguém. Não, meu amigo não é Espírito eu imploro por favor não o rotule como Espírito eu não sei nada sobre Espírito seja o qual for eu nunca li um livro eu nunca li nada sobre Espírito eu sei algo que é maior eu conheço a pessoa eu conheço o poder eu o sigo eu sou conduzida por ele e eu me torno muito sensível a ele eu conheço totalmente as multidões por aí eu só estou consciente da liderança do Espírito todos os que são guiados pelo Espírito mas existem milhares que estão tentando liderar o Espírito e é por isso que você sai da vontade de Deus é por isso que você se envolveu em fanatismo essa razão que você faz coisas tão feias e desagradáveis essa razão que você traz essa censura às vezes em algo que é tão bonito e maravilhoso essa razão pela qual existem manifestações na carne em vez do Espírito o Espírito Santo não é uma pessoa ou um poder que você e eu podemos usar o Espírito Santo deve sempre usar a embarcação a embarcação vendida então eu quero que você seja outra coisa isso é tão maravilhoso quando você realmente sabe a pessoa do Espírito Santo eu acredito que há um tempo em toda a vida eu não ligo para quem você é eu não me importo com o quão espiritual você seja quando você não conhece a perfeita vontade de Deus quando você não sabe orar como uma mulher me disse outro dia eu tinha entrado em uma loja e ela me confidenciou e ela disse você sabe acabamos de descobrir que minha mãe tem câncer e eu não sei rezar eu não sei se devo orar para que Deus a leve porque é hora de levá-la ou se deve orar para curar um corpo físico ou talvez você tenha chegado na beira do seu mar vermelho e você não sabe exatamente como orar às vezes é mais difícil mas lembre-se de algo existe um quem conhece a perfeita vontade de Deus aquele que é perfeito a sabedoria aquele que é conhecimento perfeito e quando você chega ao local que você não sabe orar e você é espiritual o suficiente quando você chega a esse ponto de rendição onde você rendeu sua vontade a Deus e duas vontades se tornam uma vontade estou lhe dizendo uma coisa que talvez você não precise amanhã ou no dia seguinte mas tão certo quanto você faz parte da humanidade você vai precisar da mesma coisa que estou lhe dizendo nesta mesma hora você chegar ao local onde você não tem vontade própria em um determinado assunto e você cedeu completamente a vontade nesse assunto a sua vontade e duas vontades se tornam uma a vontade de Deus e você deixa o assunto completamente para a sabedoria do Espírito Santo ele intercederá por você e ele virá diante do trono de Deus e orar com você através de você e em você e você não pode perder a vontade de Deus eu prometo você conhece o Espírito Santo nessa sua vida de oração onde você não luta contra a vontade de Deus mas você se entrega a sua vontade a mais meu amigo quando se trata de poderosa terceira pessoa da trindade do que a manifestação de seu poder do que os dons do Espírito a mais do que a cura do físico a uma comunhão a uma irmandade ele é aquele que leva solidão fora da sua vida e você pode confiar nele Jesus confiava nele e ele conhecia melhor do que eu já o conheci e sinto que se Jesus pudesse confiar nele certamente posso confiar e sinto que Jesus pudesse confiar nele posso confiar ele vai me dirigir eu posso confiar para me guiar eu posso confiar nele para me proteger e me ofuscar com sua presença divina eu creio em milagres Catherine com uma Amém. Amém.